Olá, galerinha do YouTube! Peguei as minhas argolas Vou ficar atrasada Sem matar! Olá, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é Ana K Pra vocês e com vocês! Hoje é Natal E nada mais, nada menos que o vídeo de hoje Vai ser o meu Natal! Sim, gente, hoje é Natal E eu vou gravar tudo pra vocês Como que vai ser meu Natal Me arrumando também, gente Porque olha isso, esse estado, gente Eu tô já atrasada, porque já é... Acho que vai dar 9 horas que eu tô atrasada, gente Mas enfim, antes de começar o vídeo Já deixa o seu like, já se inscreva no canal E me siga no meu Instagram e no meu TikTok Gente, por conta da pandemia E de tudo Eu não vou passar com a minha família o Natal Por conta que minha família é muito grande Então talvez pode juntar muita aglomeração Então eu vou passar o Natal aqui em casa mesmo Primeira vez, gente, na minha vida Passando o Natal em casa A gente fez tudo aqui Uma coisa bem simplesinha Depois que eu tiver arrumado Eu mostro pra vocês tudo como que tá E pra começar aqui, né, gente Eu vou tentar fazer um challenge Alguma coisa assim Pro Instagram e pro TikTok Então já peguei até o ringue aqui, ó, gente Vou começar aqui fazendo o challenge Então depois que eu fizer o challenge Eu volto aqui com vocês Pra gente começar a se arrumar Bom! Ai, gente Eu tava aqui fazendo, né, a primeira parte do challenge E aí, ó, gente Tô aqui toda desarrumada, entendeu? E aí depois eu vou ficar toda arrumada Mas agora, gente, que eu já fiz já os challenges Tudo bonitinho, né? Agora eu vou lá, gente Eu vou começar tomando banho Então eu vou entrar no banho E vou lavar meu cabelo Gente, olha o meu look, gente É essa blusinha aqui Esse cropped E esse short Ignorem o espelho sujo E eu já coloquei também, ó Deixa eu justar aqui pra vocês Eu já coloquei também a minha choker Eu coloquei a minha prata E esse é o meu look de Natal, gente Gente, voltei aqui com vocês Vou arrumar o meu cabelo Vou pentear ele, né? Vou passar aqui o creme Gente, já coisei aqui no cabelo Passei um pouco de creme nele Agora eu vou pentear, né, gente? Porque, sério Esse cabelo demora pra pentear O bom é que não faz muito tempo que eu lavei ele Tipo, acho que uns dois dias atrás eu já tinha lavado Então ele não tá muito embaraçado Mas vamos lá Gente, terminei, ó De fazer meu cabelo Ele tá bem penteadinho Agora eu vou só fazer a maquiagem no meu rosto Vou colocar o brinco E aí finalmente eu termino De me arrumar Então vamos logo, gente, pra maquiagem Antes de colocar a maquiagem Eu já vou colocar o meu brinco já E eu acho que eu vou colocar uma argola Peguei as minhas argolas Que eu comprei, gente No vídeo de comprinhas No último vídeo do canal Então, vocês viram, né? Quem não foi ver Vai ver o meu último vídeo de comprinhas E eu vou usar esse brinco aqui Essa argola Gente, coloquei os meus brincos Agora vamos fazer logo a maquiagem, gente Eu tenho um protetor celular com cor Então eu vou usar ele, né? Pra minha pele Porque eu não gosto de usar base Essas coisas, e eu nem tenho Deixa eu passar aqui, ó Bom, gente Terminei aqui já De passar base Base protetor celular, né? E agora, gente Eu vou passar uma sombra Gente, aqui, olha Eu vou usar Essa cor aqui, ó Porque vai combinar Com a minha blusa E com o meu short Eu poderia usar um vermelho Na verdade aqui não tem vermelho, gente Esse daqui é um pouco parecido Mas eu vou usar Esse daqui mesmo Gente, eu vou usar Esse rímel aqui, gente Sério Esse rímel que eu tenho Ele é maravilhoso, gente Eu nunca vi um rímel melhor Do que esse Ele deixa Meus cílios bem levantados Olha a diferença Esse daqui tá passado E esse aqui não tá Então esse rímel Ele alonga muito os cílios Deixa bem levantado Pronto, gente Já passei aqui o meu rímel Esse olho, gente Sempre fica melhor do que esse Sempre o meu olho direito Fica melhor do que o esquerdo Gente, pra finalizar Aqui a nossa make Eu vou passar um batom Galera Finalmente tô pronta Minha make tá pronta Eu coloquei já uns anéis Que eu tinha esquecido de colocar Mas eu tô toda pronta agora, gente Vou mostrar meu look completo Minha maquiagem Tudo pra vocês Gente E esse daqui é o meu look todo Eu já tinha mostrado a roupa pra vocês, né Mas agora tudo composto Tudo produzido Tá aqui, gente Com os anéis Com o colar E esse foi o meu look Aqui, gente E pra complementar, gente Natal, né Eu vou colocar aqui Um gorrinho de Natal Pra ficar mais natalina Então Eu vou colocar aqui Um gorrinho de Natal Ui Estou toda natalina Produzida pro Natal Agora eu vou mostrar a ceia Pra vocês A mesa Como tá Olha aqui a nossa ceia Que coisa gostosa Que tem aqui, gente Tem fruta Tem chester Tem maionese Tem bolo Tem pudim Tem fruta Tem arroz Tem farofa Gente, tem um monte De coisa aqui gostosa Gente, Feliz Natal pra todo mundo Olha os fogos lá atrás Feliz Natal pra todo mundo, gente Lembrando que o verdadeiro significado do Natal É o nascimento de Jesus, gente Então vamos comemorar Hoje ele nasceu pra nos salvar Vamos comemorar Oi, gente Tô aqui acabada, gente Gente, esse foi o meu Natal Eu passei aqui em casa, gente Foi muito bom Eu gostei demais Foi esse, gente O vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijão a todos E tchau, tchau